Música Tudo bem? Bom, ontem eu falei que a gente vai fazer live hoje Só que como eu fiz aqueles comentários ao vivo durante a corrida né Pelo whatsapp com a galera e ficou um pouquinho longo Então nós vamos fazer o seguinte hoje Nós vamos pôr os comentários feitos ao vivo com imagens A TVT vídeo e tudo E vamos falar como é que ficou a classificação né Tanto dos pilotos quanto da equipe E aí na terça-feira no Loucos A gente conversa, a gente faz live né E conversamos sobre a corrida Vocês fazem perguntas, tudo Nós estamos fazendo isso porque a primeira vez que a gente fez isso né Deu um retorno muito bom Nós vamos até fazer um clube de membros Usando o whatsapp Provavelmente vai ser o whatsapp Para as pessoas, para quem se inscrever né Nisso Vai ter isso ao vivo na hora da corrida Não só depois em vídeo Vai ter depois em vídeo também, mas bem mais tarde né Mas vai ter isso ao vivo Vai ter também E vai receber também as notícias do Auto Racing Ao vivo no celular Nós estamos vendo como fazer isso Não é muito fácil Mas nós vamos conseguir Então vai ter um clube de membros legal Vai ter outras coisas também Vai ter sorteio Vai ter um monte de coisa Então hoje vai ser assim Vocês vão ver os meus comentários ao vivo E... E vamos... Depois vamos falar da classificação também E eu vou dizer alguma coisinha que eu não falei nos comentários Puta... O Norris já ficou em segundo Na largada Inacreditar o Norris Como larga mal né Mas isso pode fazer uma corrida melhor Porque se ele ficasse em primeiro A tendência era ele abrir Vamos ver É verdade O McLaren não larga bem mesmo Porque o Piazzi Não largou bem né O Piazzi também perdeu por Lussa Agora o Norris Ou vai pra cima e passa logo Ou tem que ficar isso aí Um segundo e meio Dois atrás Pra não queimar os pneus dele Puta a largada do Gasly hein Nesse replay aí Duas posições Nesse espaço curto aí ó Por fora hein Você viu essa câmera do Pérez No bico Mostra ele entortando o carro Nas freadas Né Ele perde tempo fazendo isso Aquela ultrapassagem aí Dos Sainz No replay aí Em cima do Alonso hein Deu X por trás Passou por fora meu Linda a ultrapassagem Agora o Gasly não segura hein Olha lá Estão disputando o Tarzan Sensacional aí Bela Bela disputa entre o Sainz e o Gasly hein Não tinha como o Gasly segurar Agora o Norris entrou na zona de DRS ali Tem que entrar Tá um segundo Se ele entrar tem que ir pra cima Pra passar Se não O Leclerc volta a 16 Conseguindo abrir asa pra cima do Piastro hein E o Piastro não consegue Olha o Leclerc meu Quem diria hein Que é pra cima da McLaren Ou seja O Piastro já deve ter Já deve ter Tá com os pneus ruins É Tem essa Que os caras tem que administrar Não pode ficar muito perto Quando chega perto Tem que passar Talvez Tá dizendo que os pneus Estão indo pro saco É isso aí E ele tá E ele tá de cara pro vento hein Tá em primeiro E o pneu já tá indo pro saco Quase o Norris agora hein Na volta 17 A A A transmissão não mostrou o erro Vamos ver se mostra no replay Um erro do Vespa Pro Norris ter se aproximado tanto Né Na próxima volta hein Norris Senão Vai ter que fazer um undercut É Isso aí certinho o Norris hein Cagou na largura Mas depois fez certinho Esperou Ficou atrás Não queimou o pneu Quando chegou passou aí Duas voltas ele passou Agora a tendência é ele abrir O Vespa Não sei qual é a estratégia Mas vai ter que parar logo no box Eu acho Agora sem o DRS Volta 22 O Vespa sem DRS A tendência é o Norris abrir Agora Mais Né Chegar uns dois segundos Para não tomar um undercut Senão O Vespa para na volta 27 Para dar um undercut Né E agora a moto está mostrando Hamilton Olha lá Em cima do Gasly Hamilton está com o pneu macio Né Então ele vai ter que parar antes Provavelmente Tem que passar os caras logo E agora o Leclerc para cima do Piastri O Piastri está meio decepcionando Nessas primeiras 22 voltas Também Oi Hamilton parou Volta 24 Vamos ver Vai voltar no meio do bolo De novo Vai ter que caminhar Tudo de novo Mas os caras vão parar Já já Também Percival quase agora No começo da volta 24 O Piastri se defendeu bem Mas o Percival Tem que passar logo Também Senão também vai ficar sem pneu Olha o Percival Para fazer um undercut No Piastri Vamos ver se vai dar certo Se não pararem o Piastri Na próxima volta Vai fazer um undercut Meu É sério que a McLaren Não parou o Piastri Quando ele parar Vai tomar do Leclerc E talvez de mais alguém Isso é brincadeira Agora a McLaren Tem que parar o Norris Vespa acabou de parar Volta 28 A McLaren Tem que parar o Norris Vai parar Pitstop cagado do Peres 4 segundos e meio Red Bull não ajuda muito ele também O Piastri voltando em quinto Parando a volta 33 Volta 34 Agora Vai ser difícil ele chegar no Vespa Corrida já é do Norris Se ele não acontecer nada Nenhum imprevisto Se a gente ficar Carro quebrar Alguma coisa Corrida já é do Norris Mas Precisava de alguém chegar em segundo Para o Norris ter alguma chance no campeonato Não está fácil não Porque o Leclerc está 5 segundos atrás do Vespa E ele não vai conseguir se aproximar Entendeu? Então E o Russo também não Só do Piastri Só que parece que está em quinto Muito atrás Vamos ver Na Piastri vai passar o Russo Toma uma volta 40 Vai passar o Russo na reta agora Eu acho Vamos ver Abriu o DRS Russo defendeu por dentro Piastri foi por fora E passou lindo Passou lindo Agora 6 Mais 6 segundos para o Leclerc Ele tem que continuar mandando a bota Não sei se o pneu vai aguentar não Olha esse bolo aí Que legal Essa briga aí 5 carros Tudo embolado Ah legal O Albon Alonso Stroll Magnussen Tudo embolado aí A Ferrari Pela draga Que estava ontem Está fazendo Uma boa corrida Provavelmente Percival Não Provavelmente não Percival Provavelmente Não vai conseguir Manter Essa terceira posição Aí Piastri vai chegar Mas mesmo assim Ele está em terceiro Nesse momento Então ele está em sétimo Está melhor do que a gente esperava A Ferrari Na corrida Olha Percival está no mesmo ritmo Do Vespa Porque Esses 6 segundos Para o Vespa 6 segundos e meio Já está faz um tempão Ou seja O Vespa não está conseguindo Abrir do Percival Então está no mesmo ritmo E o Sainz A 7 décimos Do Pérez O Sainz Pode abrir o DRS Na próxima Na próxima Reta Se o Percival Estava economizando Um pouco de pneu Talvez ele estivesse Agora é a hora Que a gente não pode Economizar Porque o O Piaço Já está 1,3 Só atrás dele Então É agora A hora de O Percival A gente vai ver se o Percival Estava economizando Ou não Quase o Sainz Passou o Pérez Agora aí Por fora Na Tarzan E Pérez Vai tomar De uma Ferrari Que estava Madraga ontem Vamos ver Acho que é mais uma volta Ou duas Aí E olha O Sainz Passou O Sainz Linda passada Linda ultrapassada Em cima Do Pérez O Jair Estão trocando Para Macio Na volta 49 Mas vai perder Muitas posições E esse pneu Macio Será que aguenta Até o final Uau O Piaço Não está conseguindo Passar o Percival E na próxima volta Agora Só na volta 50 No final Dessa volta O Sainz O Sainz Vai conseguir Abrir o DRS Porque tem Retardatário Na frente dele Então O Piaço Já está Vai ficar Sem pneu Já já O Piaço O pneu dele Já está ruim Porque ele já não está Conseguindo se aproximar Mais do Mais do Sainz Só vai piorar Olha O Norris Sumiu do Vespa Já está Quase 14 segundos Na frente E o Leclerc Continua lá 6,5 Atrás do Vespa Quer dizer O Percival Está no mesmo ritmo Do Vespa Faz tempo Já isso Ó Percival Tirou um pouco Do Vespa Estava 6,5 Agora está 5,9 Volta 54 Quer dizer O pneu do Vespa Também já está Indo para o saco O Leclerc E o Percival Está conseguindo Está conseguindo Conservar bem O dele Porque o Piaço Já está Um segundo e meio Atrás Do Percival Grande Percival Bela corrida dele O pessoal da Band Está falando Que o Piastri Está cuidando Dos pneus Para atacar O Leclerc No final Vamos ver Está um segundo E três atrás Já Já teve A cinco Já teve A meio segundo Sem não Eu acho que o Percival Está fazendo Uma puta corrida Puta ultrapassagem Do Gazin Em cima do Hulk Também agora Foi por fora Ali o Hulk Dificultou as coisas Ele passou O Gasly É outro Que está indo bem Nessa corrida E olha o Percival Mantendo o Piastri Fora do Fora do DRS Ali Um segundo e pouquinho Para mim Para mim até agora O Percival O piloto da corrida Em terceiro Com a Ferrari A McLaren É um carro Muito mais rápido Não Não consegue passar Ele fez o O Piastri Ficar queimando O pneu Atrás dele Agora o Piastri Ficou sem pneu O Piastri Não vai passar O Não vai passar O Percival Faltam aí Dez ou nove voltas O Piastri Não vai passar O Percival O Percival Vai chegar em P3 Como a Ferrari Que era para chegar Em Vai Quinto Sexto No máximo E vai chegar Em P3 Né Se não acontecer Nada de Excepcional A Hamilton Estava a quatro segundos Quando o Lúcio Fez a parada E voltou A Hamilton Estava a quatro segundos Atrás dele Agora está a dois Então O Lúcio Que se cuide Aí Senão vai tomar Do Hamilton Vai ficar feio Porque ele largou Muito mais na frente Do Hamilton Agora o certo Do Norris Fazer É tirar o pé Entendeu Para economizar o pé Economizar carro Porque ele está Dezoito segundos Faltam Seis voltas Tirar o pé Andar Começar a andar Um segundo Mais lento Por volta Para economizar tudo Ele não Não precisa chegar Dezoito segundos Na frente Do Do Vespa Tá Chega a cinco segundos Vai tirando o pé Eu discordo Do pessoal Eu acho que o piloto Do dia É o Percival Leclerc Não acho que Seja o Norris O Norris foi bem Está bem Tudo Mas Ele tem carro Para isso O Percival Está em terceiro E a posição dele Era sexto Quinto Sexto Entendeu Então Acho que É o Percival Para mim O piloto da corrida É o Percival E o Percival Não vai passar E a Ferrari Com o Percival Em quinto E o Sainz O Percival Em terceiro E o Sainz Em quinto Passou o Péres E meteu E meteu sete segundos No Péres O Sainz Talvez para estar tirando o pé Está quase 20 segundos A diferença Para o Norris Se ele tirar Se o Norris abrir Mais meio segundo Dá para ele parar Para fazer a melhor volta No final É arriscado Mas ele está precisando De ponto Já que ele não tirou o pé O Norris Como eu achava Que ele devia ter feito Para economizar o P E tudo Talvez dê para fazer isso Olha só 19,95 A diferença Já passou de 20 A diferença Do Norris Para o Vespa Não sei não Se a McLaren Vai Vai Arriscar Fazer isso A melhor volta Vocês arriscariam Porra Ele conseguiu Fazer a volta Mais rápida Na última No show Porra Show Não precisou Parar E fez a volta Mais rápida Mais de 20 segundos Em cima do Vespa E a Astra Foi mal mesmo A McLaren Não ajudou Na estratégia Mas ele foi mal E o Percival Foi muito bem Segurando ele atrás Fazendo ele Queimar pneu Olha lá O carro Muito mais rápido Do que a Ferrari Não tem nem comparação E o Percival E o Percival Conseguiu Grande corrida Do Percival Bela corrida Do Hamilton Também O Vespa Fez o que deu Segundo do lugar Tá ótimo Para ele E a McLaren De novo Porque tinha que chegar Com o Piastri Em segundos Você não faz Você não chega em primeiro A 20 segundos Do segundo O segundo carro O teu segundo carro Tem que estar Em segundo Entendeu Então a McLaren De novo Tem que enfiar a cabeça Na privada Da descarga E o Piastri Pensar direitinho O que ele fez De errado Porque tomou Uma lição Nessa corrida Agora está mostrando Os dois melhores Da corrida O Percival Conversando Com o Norris O Norris Me surpreendeu Fazendo a última Fazendo a melhor volta Na última volta Com o pneu duro Bem desgastado O que mostra Que a McLaren Está com o carro Muito bom mesmo E mostra também Que o Piastri Não fez a parte dele Nem a McLaren Fez a parte dela Com o Piastri A McLaren Encosta mais Na Red Bull E tem chance Agora A chance De eles serem Campeão de construtores Aumenta bem Tirando bastante Diferença A Crespa falou O que eu falei Fez o que deu Sabe que o carro Larga bem Fez o que deu E só chegou em segundo Agora o Percival Está falando Percival estava todo feliz Agora vai o Norris Está falando Não fez a alagada perfeito Ele está dizendo Depois conseguiu ir atrás Ele falou que estava confiante Que ia conseguir ultrapassar Conseguiu Olha lá Está mostrando Está mostrando Escuta agora Ele está dizendo Que a torcida laranja Que é do Vespa Ajudou ele Cara de pau Do cacete O Norris fez a melhor Corrida da vida dele Ele foi muito inteligente Quando ele tomou Outrapassagem Na largada Ele não ficou Não ficou encostado No Vespa Para não queimar pneu Ficou um segundo e meio Dois atrás Quando ele viu Que o pneu do Vespa Estava começando A ir para o saco Aí ele foi para cima E passou Passou de duas voltas Só para passar Tentou A primeira não deu Foi para cima Na segunda E passou E depois abriu E depois da troca Ele foi abrindo Do Vespa Mas Eu achando Que ele estava queimando Estava gastando Muito pneu Mas não estava Tanto que fez a última volta Melhor volta Na última volta Então eu acho Que foi a melhor Corrida da vida Do Norris E uma das melhores Do E uma das melhores Do Percival Como o Norris Fez a melhor volta Na última volta Com o pneu duro Eu acho que Daria um empate De piloto Do dia O piloto da corrida Entre o Norris E o E o E o Percival Muito bom Muito bom Eu achei uma bela Corrida Também É pista Pista Pequena Assim Meio de alta Tudo Né Uma corrida boa Foi uma corrida boa Eu gostei da corrida O pódio O pódio também é engraçado Né Porque você vê O Percival E o Norris Estão felizes E o Vespa Está com um pouco De cara de paisagem Né Porque acho Que ele esperava Tomar esse caminhão De tempo E o Norris Ainda fazia a melhor Volta na última Volta da corrida É É Red Bull Acabou totalmente O domínio E Hoje Parecia que o Norris Estava numa Numa Red Bull De 2023 Ou do começo De 2024 Bom Então Espero Espero que Vocês tenham gostado Né Isso foi tudo Isso foi tudo Ao vivo Durante a corrida Durante Não sei se Dá pra ouvir O O som ambiente Né Foi tudo Realmente Ao vivo Espero que vocês Tenham gostado Deixo aqui Nos comentários Se vocês gostaram Disso Se vocês acham Legal Fazer um Fazer um Clube de membros Evidentemente Vai ser pago Né Mas vai ser pouco Vai ser porcaria Nada Não vai deixar Ninguém pobre É E É isso aí O que eu não falei Nesses comentários Foi um pouco Da 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 Mercedes É Que eu achei Que o O Hamilton Foi muito bem Largou em 15º E chegou logo Atrás do Russell Né Nós vamos ver agora A classificação Como é que ficou A classificação Dos 10 primeiros Aí Agora o Verstappen Está com 295 Contra 225 Do Norris Aquela diferença Que era De 78 pontos Caiu para 70 Mas podia ter caído Mais Se o Piastri Tivesse ido melhor Na corrida Não foi O Leclerc Foi muito bem O Leclerc Com 192 Piastri em 4º Depois o Sainz Também foi bem Na corrida 175 O Hamilton Também Foi bem Na corrida Porque ele largou Em 15º E chegou Uma posição Só atrás Do Russell Chegou em 8º O Russell Largou em 4º Chegou em 7º Então o Russell Foi mal Tudo que o Russell Tinha ido bem Lá em Lá em Spa Não foi bem Hoje E o Hamilton Foi bem E o Pérez Está em 7º Lugar Só no campeonato O Russell Em 8º Depois o Alonso E o Stroll Você vê que são As principais Equipes E por isso Dá para ver Hoje Está mais ou menos Isso O Verstappen Está com essa gordura Toda Por causa das primeiras Corridas Mas a partir de Miami As coisas mudaram Então Agora ele está ficando O Norris Tem condição De alcançar Mas o Piastri Precisa Precisa cooperar Precisa chegar No mínimo Em segundo Porque Senão o Norris Tirando só 7, 8 pontos Não vai conseguir Chegar no Verstappen No Vespa O Vespa Vai ser campeão E aí Então o Piastri Precisa cooperar Para chegar Entre O Norris E o Verstappen E o Vespa E aí O construtores A diferença agora É bem pouca Só 30 pontos Da Da Red Bull Para McLaren Olha lá 434 Ou 404 A Ferrari 370 Está bem A Ferrari Olha lá Está bem Está Praticamente 100 pontos 94 pontos Na frente Da Mercedes Depois A Aston Martin E já Totalmente Sem chance De fazer Qualquer coisa De chegar Na Mercedes Por exemplo Depois RB 34 A Haas Com 27 Alpine Antepenúltimo E com 13 Apesar do Do Gaslight E do Razoável Hoje Aí A Williams E a Kicksalber Que não Não tem jeito A Kicksalber Não vai continuar Sem marcar a ponta Bom É isso aí A gente se vê Terça então Não esquece de deixar Nos comentários O que vocês acharam E terça-feira A gente vai Conversar Vai bater papo Provavelmente Eu vou chamar O Luciano De novo Porque está Indo Super bem E daí vocês vão Poder fazer Pergunta Tá bom Então a gente se vê Terça Bom domingão Tchau Um abraço